Olá, estamos aqui para a nossa terceira aula do curso básico de instrumentos de sopa e percussão da ação música na rede. Eu sou o professor Ricardo Lepre e hoje iremos falar sobre a afinação e a digitação na trompa. Nas bandas musicais da ação música na rede, nós vamos encontrar três tipos de trompas, que são as trompas simples, fá ou si bemol, e as trompas duplas, que tem as duas trompas, fá e si bemol juntas. Dessa forma, surgem algumas dúvidas em relação à afinação da trompa, o que precisamos compreender é que, independente da trompa que você esteja usando, se ela é uma em fá ou uma em si bemol, a afinação do instrumento será sempre na trompa em fá, o que, às vezes, faz com que alguma ou outra nota, em relação à trompa em fá e si bemol, tenha a digitação diferente. Sobre a digitação, nós precisamos compreender que a trompa, como nós temos três rotores, nós podemos fazer sete combinações de digitação, sendo elas, A primeira, sem acionar nenhum rotor, a segunda, acionando o rotor de número 2, a terceira digitação, acionando o rotor de número 1, a quarta digitação, acionando simultaneamente os rotores de número 1 e 2. A quinta digitação, a gente aciona os rotores de número 2 e 3. A sexta digitação, a gente aciona os rotores de número 1 e 3. E a sétima, nós acionamos todos os rotores de número 1, 2 e 3. Então, relembrando, nós teremos a primeira digitação, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima digitação. Obrigado por assistir esse vídeo. Na próxima aula, iremos falar sobre manutenção das voltas de afinação, lubrificação dos rotores e limpeza básica do instrumento. Até lá!